e a gente acha que conhece as pessoas e aí faz um bate-papo de esquenta e descobre que não conhece não então hoje vocês todos junto comigo e com o Robert vamos conhecer o Haroldo Brownie Boa noite pessoal Boa noite uma honra estar aqui uma honra mesmo assisto vocês eu sou fãs do canal e poder estar aqui agora não sei nem o que dizer assim tô bastante feliz legal a gente que agradece e uma coisa eu lembrei agora o Haroldo alguns meses atrás mandou mensagem para a gente né vocês ficavam falando do print cast porque vocês não fazem um encontro que vocês não fazem ali um ele deu um nome ali tipo um seminário alguma coisa não lembra qual foi o pô vamos fazer vamos fazer a gente não conseguiu fazer mas fica aqui o desafio né para a gente de repente por matar isso aí tá fazendo né verdade ia ser legal né eu sou 100 queridinhos é muita gente eu tenho certeza que a gente tem que ir para o auditório do Senai junto com o Elcio a gente consegue é um uns danos ali com a dona Bruna ali de Itaquera a gente também consegue para ter uns comes e bebes ali é só uma data reunir a galera montar uma programação e fazer acontecer cara chamar os patrocinadores com os queridinhos será é nem todo mundo conseguirá devido a distância horário mas porque a gente não pode tentar né cara ó pessoal isso não é ensaiado não tá eu lembrei agora o Haroldo falou uma vez e isso vem na minha mente agora mas vamos lá vamos lá do podcast agora fica o desafio aí para a gente formatar e fazer acontecer né no nosso segundo episódio aqui do mês de outubro é novamente valeu o cara obrigado por estar participando com a gente antes a gente começar precisava dos nossos patrocinadores né Robson a cor e processo do nosso querido botinho a semica e tintas gráficos portfólio completo ali de tinta a Eurostar duplicópio portfólio completo de químicos e também atuando forte na parte de impressão digital a papiros é um dos nossos patrocinadores a top coach soluções em vernizes também é o nosso com um portfólio completo de verniz e a croma micro capsulado trabalha muito com especialistas vernizes muito especiais termocrômico aromatizado e faz aplicação todos eles acredita e confia no nosso projeto muito obrigado a todos vocês e em breve anunciaremos mais um patrocinador tá no forno aí né tá no forno foi sacramentado hoje agora é só o nenão se organizar tá só a gente sabe que ele é um nenão ninguém sabe quem conhece já deu spoiler mas enfim mas também é mas quem conhece é spoiler mas enfim em breve anunciaremos e aproveitando que nesse domingo aí todo mundo exerceu ali a democracia foi votar ou se não foi também que essa é a real democracia né você tem que ter o direito de ir ou não ir mas enfim né quero aqui tá pedindo votos robes supremo fernando pini ele mudou o regulamento agora os fornecedores não só quem escreve as gráficas que se inscreve no fernando pini voltam ali na categoria fornecedor mas agora tem um voto popular um voto por cnpj qualquer gráfica pode tá votando então na descrição desse vídeo vai ter um link ali para você voltar nos nossos patrocinadores que estão participando entre eles a top coach galera vamos voltar a top coach para que a gente possa a brilhantar esse prêmio fernando pinge 24 recados dados galerinha não esquece de curtir de comentar de mandar vizinho para a família é passamos de mil inscritos no youtube a gente pode fazer uma promoção não fizemos ainda mas logo logo anunciaremos e é isso galera muito obrigado por vocês estarem conosco sempre Haroldo vamos lá cara é eu tenho certeza que muita gente tá assistindo aqui ele conhece mas sempre tem aquela galera que assiste que não conhece que é justamente conhecer o nosso entrevistado ver como ele pensa como foi a trajetória dele mas antes de bater um papo sobre isso fala um pouquinho cara como sentou no mercado de trabalho se foi o primeiro emprego foi uma gráfica ou não como você entrou influenciado por alguém ou não enfim dá um overview geral aí só para a galera te conhecer bom vamos lá assim primeiro antes de começar eu tava fazendo uma retrospectiva aqui né vendo os vídeos de vocês revendo alguns que eu já tinha visto e passou algumas pessoas por vocês alguns queridinhos que trabalharam comigo né e assim aí comecei a ver a minha idade né Ficaramba já tô fazendo 30 anos né no mercado e e as que na Simone Rocha passou recente com vocês ela foi uma estagiária a a Mariana Morioca o próprio Rafael Machado daqui é o Jonatasma Martins também eu vi começo de carreira o próprio Douglas Guedes da KBA também viu começo de carreira então muita gente que eu vi começando e hoje tá super consolidado tá bem saber foi muito gostoso ver tipo a Simone recentemente falando da carreira dela só fiquei muito feliz pela nossa como ela tá bem legal ela merece uma menina merecedora então assim é legal você ver as pessoas que você viu no comecinho ali estagiário ainda sabe bem bem entendendo o que que é o mercado e hoje sem referência então assim eu fico muito feliz é falando de mim né já falei 30 anos aí já nas costas é cara diferente de muita gente assim todo mundo que eu vejo as pessoas falando a maioria pô cai de paraquedas no cenário né tava lá entrei descobri o mundo gráfico acho que a grande maioria cai assim de paraquedas o meu caso não eu sempre quis fazer trabalho estudar gráfica trabalhar na área gráfica por quê porque por parte de pai a família do meu pai sempre trabalhou com caixa de papelão então assim desde pequena caixa de papelão caixa de papelão flexografia eu falei cara quero trabalhar com isso né de pequenininho e por parte de mãe meu tatar avô teve uma fábrica de papel que é gordinho brownie que hoje depois de 70 foi vendido pelo grupo jandaya é hoje faz parte do grupo bignard a fábrica existe até hoje ela acho que se não me engano a morte fabricante de papel reciclado né do do brasil é então se pode mãe papel para de pai papelão então assim o simples que está para trabalhar estudar na área gráfica e aí eu descobri que o cenário a referência foi uma referência só que na minha época assim depois por um bom tempo né acho que na época de vocês era muito difícil entrar assim era muito concorrido e eu lembro que tinha ali é uma cota já para o pessoal do SESI que veio do SESI uma cota do pessoal do 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 S ali os filhos de funcionário e a cota para quem não era disso era muito pequena e aí eu falei cara e assim era o dia inteiro né era das sete da manhã às sete às cinco da da tarde e era junto com um colegial que hoje o ensino médio e tomaram quatro anos né três anos de ensino médio mais um ano de testo técnico e aí eu estudava a gente tava passando algumas dificuldades financeiras na época eu estudava numa escola privada e aí eu falei eu vou ter que fazer cursinho falei se não fizer cursinho não vou entrar nunca no Senai nunca né aí eu conversei com minha mãe e ela me falou olha não tem como eu pagar os dois né então me põe numa escola pública aí eu entrei a oitava série hoje vai até a nona né mas na época não tinha da tua oitava eu fiz a oitava série numa escola pública saia a vida inteira na escola privada foi para uma escola pública fiz a oitava série aí eu fiz o seca no nação bento ali que era um cursinho especializado em escola técnica aí da minha turma tinha dois que também entraram comigo a gente conseguiu entrar no Senai dois que estavam juntos esses dois saíram da área e consegui entrar e aí para mim foi nossa entrei no Senai né foi a vitória da 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 minha vida assim fiquei muito feliz e aí uma história interessante que eu nunca contei que eu queria contar aqui assim eu tenho uma tem duas frases frases que eu gosto muito né eu sei que o Robert gosta muito de frases também do Fernando Sabino né que tudo vai vai dar certo se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim né e a outra é o grande professor não é aquele que ensina e sim aquele que inspira dizem que é do do emerson futebol dessa frase mas eu pesquisei não é um ator desconhecido ninguém na verdade sabe de quem é essa frase mas isso aconteceu comigo então assim que eu entrei no Senai 94 eu assisti uma aula do Fernando Pini ele dava aula de de cálculos né de orçamento essas coisas ele era uma assim uma sumidade assim no Senai porque ele era um dos poucos profissionais que estudado fora do do Brasil se não me engano estudou na Espanha e aí eu assisti uma aula dele fiquei encantado eu falei nossa eu quero ser isso eu quero estudar fora sabe eu fiquei ali aquilo me inspirou de uma forma que eu fiquei com uma gratidão eterna assim pelo pelo Fernando pelaquela aula que eu assisti dele e beleza aí ele morreu em 95 né ele ele faleceu né de forma trágica e aí eu falei cara eu preciso de algum dia na minha vida eu vou retribuir o que ele fez por mim e aí me formei em 98 por coincidência fui trabalhar com orçamento eu lembro que quando terminou ali os três anos do ensino médio e podia fazer faculdade eu entrei em administração porque na minha carreira eu sempre quis fazer assim uma área técnica depois sair um pouco da da área depois voltar para a área sair da área eu sempre eu sempre procurei fazer dessa forma e aí eu fiz administração de empresas então durante o dia eu fazia o Senai à noite fazer então eu estudava das 7 da manhã às 11 da noite era uma coisa doida assim e aí quando eu fui fazer estágio eu fui na sala do Manuel Bononato e falei Bononato eu tô fazendo administração quero trabalhar com orçamento né Fernando Pini e tal quero trabalhar com orçamento e aí na hora Valéria Danito ligou que queria um orçamentista assim coisas da vida aí o Bononato falou eu tô com cara na minha frente que é seu perfil e aí eu fui para Nittany né foi meu primeiro emprego fui estagiário lá com a Valéria aí fui seguindo minha minha carreira agora só para voltar no Fernando Pini aí em 2006 eu entrei no GT Jovem da Bigraph e a Bigraph criou um grupo de jovens tal para poder dar uma repaginada ali na época e eu fiz parte desse grupo e aí era o Marcos Haddad na época o presidente desse meu grupo da Arizona e aí vamos dar ideias vamos fazer alguma coisa diferente eu falei é agora falei olha vamos fazer um livro contando a história do Fernando Pini na época o prêmio Fernando Pini já já era uma referência tal falei as pessoas não sabem que é Fernando Pini isso na época em 2006 2000 2007 hoje acho que menos ainda né e falei as pessoas têm que saber quem é o Fernando Pini quem ele foi quantas pessoas ele inspirou vamos fazer um livro vamos fazer um livro aí na época acabou não rolando é muita política nessa parte aí trocou o presidente do grupo veio Jorge Pérez e que hoje até conselheiro do Palmeiras também ele saiu da área e tá tá cuidando da área de futebol acompanho ele e aí o Jorge abraçou a causa falou vamos fazer esse livro aí chamou a Matânia Galuzzi da Bigraph jornalista também super renomado hoje tem um das impressas né acho que é um blog aí chamou o Ricardo Viveiros que era um jornalista né o preconceituado também faz muitas coisas para a área e aí ele topou fazer o livro eu liguei para a família na época falei com o filho dele e tal e foi muito legal e aí aceitaram fazer o livro e fez o livro e aí o livro lançou em 2008 só que 2008 eu fui ter um ano sabático eu fui morar nos Estados Unidos fui estudar lá e aí outro sonho também o Fernando Pini me inspirou para estudar fora e aí lançaram o livro no Fernando Pini não estava mas fizeram uma uma dedicatória para mim para o livro eu tenho hoje esse livro guardado como carinho e então uma história interessante assim foi a minha forma de retribuir isso para o Pini eu nunca contei isso para ninguém eu tenho toda a documentação tudo que na época tive de trocar de e-mail sabe toda a política teve que fazer para o livro sair e eu tenho isso com carinho assim uma coisa que meu nome não saiu em nenhum lugar nenhum ninguém sabe disso sabe só quem tava envolvido ali mas eu guardo isso no coração sabe uma forma que eu retribui isso para ele então uma coisa interessante muito legal bastante que legal cara a primeira vez que eu tô falando isso assim só o pessoal mais próximo assim que sabe né mas nunca contei isso para ninguém assim uma forma de retribuir tudo que ele me inspirou na na vida sabe acho que o que eu sou o que eu sou eu acho que tem outras pessoas que passaram né pela minha vida que me transformaram assim no que eu sou e ele com certeza foi o primeiro assim 94 ali a aula dele me inspirou de uma forma que eu falei cara eu quero ser isso eu quero estudar fora depois você estudar fora tudo graças a essa inspiração vocês passaram por isso também né vocês tiveram aulas com várias pessoas na vida passaram para as pessoas mas às vezes o que grava em você aquela inspiração né não necessariamente o que você aprendeu o conteúdo aí você nem lembra o conteúdo mas o cara te inspirou de uma forma que você fala cara quero ser isso quero fazer isso 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 que te move então inspiracional né é o que legal cara eu falei do prêmio fernando pini né o arudo já mandou uma nessa é sintonia 30 cento né a ironia a ironia é que no momento em que o livro foi publicado ele estava fora por inspiração do próprio fernando pini cara tem 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 um exemplar aí né tem tem exemplar quando vocês verem aqui eu mostro para vocês é que eu não tá aqui comigo para mostrar que eu tô na gráfica né mas no caso eu falar mas eu queria entender esse livro você entrar no Amazon lá ele ele vende é como acho que como uma pipa no ar como uma pipa no ar Ricardo Viveiros como uma pipa no ar Ricardo Viveiros aí eu acho que tava tá vendendo dentro do livro ainda ainda acha o que foi sensacional muito bom cara e o Senai é aquilo né muito muitos não tem esse número aqui passaram pelo pelo Senai né cara só foram poucos que não não passaram pelo Senai conversando com pessoas de outros estados e aí foi lá no estado no Senai do Rio Grande do Sul enfim mas o Senai literalmente é um celeiro né Robson é verdade a maioria do pessoal que passou é teve uma formação sólida e aí é suficiente para projetar o cara para o mercado né e aliás na semana que vem né pessoal sabe a gente já publicou a grade do printcast na semana que vem a gente vai ter uma gravação com o professor Bruno Cialoni que é um dos italianos que veio para ajudar a montar a escola estruturar tudo e nós estávamos um dia numa dessas dinâmicas de avaliação né de júri de prêmio e ele tava falando e eu fiz um professor isso não tá escrito em lugar nenhum não não está mas eu estou te contando então o senhor vai contar isso no printcast e eu tive aula com ele no no Senai em pós ele é nossa ele é sensacional ele entende muito assim ele é é uma aula falar com ele é uma aula você fica ali caramba nossa existe isso nossa é assim é surreal é surreal é uma enciclopédia ter bastante conhecimento mesmo olha o doutor comentou aí cara que o seu o seu início profissional até você já citou foi da Cavalera da Nítoli né isso e obviamente foi oportunidade você se desenvolveu não só ali na Nítoli mas provavelmente você buscou já já falou que foi estudar fora enfim não sei que período necessariamente que foi mas na sua trajetória no mercado gráfico cara deve ter sido movido por vários desafios né você entrou como estagiário você saiu da Nítoli já como um profissional ali conhecido no mercado né algumas gráficos já te conheciam enfim já tinha um reconhecimento como é que foi cara esses desafios e pô entrou porque cara não estou falando que isso acontece na Nítoli mas é muito normal em muitas empresas as pessoas não reconhecer os funcionários internos né você entrou como estagiário então às vezes a pessoa te olhar sempre como um eterno estagiário são poucas empresas realmente que reconhece o profissional e dá oportunidade muito atrás de fora um cara que já tem a experiência naquela área tá enfim então você com certeza tem vários desafios e até mesmo talvez pessoas que não não acreditavam tanto né como é que foi cara esses desafios na própria Nítoli entre outras empresas na sua formação profissional cara é acho que primeiro assim as coincidências da vida né eu vi várias também pessoas falando aqui no canal de vocês de coincidência tá certo na hora certa o próprio Arnaldo Leão falou recentemente também né da Bahia e tal e comigo aconteceu isso também né entrei na sala do abandonato queria um estágio focado em em orçamento a Valéria ligou na hora então coisas da vida e pô me dei muito bem com a Valéria ela me contratou e assim uma coisa que eu sempre fiz na minha vida e acho que deu muito certo assim acho que até serve de de exemplo inspiração para a galera tá começando assim sempre faça isso aprendi muito com a Valéria sempre faço o melhor né então quando eu comecei como estagiário foi estagiário estagiário né tava na produção o cara me tratava mal eu ia lá fazendo o cara é quem é você nossa passei assim tem que ter resiliência tem que ter humildade então fui ali passando fui aprendendo e mas eu sempre fazia mais do que me pediu então assim a rodo faz um relatório de não sei o quê que nem nessa época 98 2000 não existia controle de qualidade quase nenhuma grava né eu entrei como orçamentista e aí comecei a ver que não tinha controle de qualidade sabe a gente estudou no Senai isso tal de inspeção tudo eu falei cara tem uma oportunidade aqui né então eu entrei como orçamentista tava lá me desenvolvendo aí comecei também fazer umas coisas de qualidade começava ali pô faz um relatório fazer um relatório um super relatório ah faz não sei o que eu fazia mais do que me pediu ah me faz uma apresentação fazer uma mega apresentação então me dedicava sabe fazer bonito o máximo possível para poder aparecer para poder fazer acho que todo mundo se todo mundo fizer sempre o melhor você vai ser o melhor né então eu eu tinha isso na minha cabeça e aí com isso começaram a enxergar pô controle de qualidade porque não era você não quer criar o controle de qualidade e aí foi aí fui criando controle de qualidade na Nitor e aí por coincidência o Vinícius Nato que era da da minha turma né filha do do Natinho lá da do set famoso ali do Senai ele tava na Ipsis para montar o controle de qualidade na Ipsis também não tinha controle de qualidade e aí a San Químico chamou ele e falou e o sonho dele era trabalhar com tinta e aí ele me ligou Aroldo você é o cara para vir aqui Neves montar o controle de qualidade eu já tinha meio que montado na Nitor ali né era um desafio assim por mais que eu amo embalagem eu ia para a área editorial vou encarar esse desafio e fui e aí montei o controle de qualidade lá na Ipsis né foi muito legal aprendi fazer tinta sabe umas coisas que eu nem imaginava que eu ia fazer viver de colorista e foi muito legal foi muito experiência muito boa porque dois anos e aí a Nitor me chamou de volta e aí como eu amo embalagem tudo pesou lá do embalagem acabei voltando tem uma amizade enorme com o pessoal da da Ipsis até hoje amigo Fernando lá pessoal sempre visito eles e aí fui para a Nitor e fiquei 13 anos lá né passei por todas as áreas fiz um pouco de forma um só uma aula assim eu sempre também fala para quem está começando puder pegar uma empresa na época a Nitor era pequena né hoje é uma empresa de média para grande já está crescendo em grande expansão mas na época que eu estava lá ela era uma empresa menor e eu aprendi muito por isso porque eu fazia tudo né empresa pequena você faz de tudo não tem aula melhor então às vezes o cara começa ali no topo na melhor maior empresa do Brasil cara vai fazer aquilo e não sai daquilo então a carreira do cara é mais difícil ela evoluir porque ele está ali estagnado assim sabe ele tem que se esforçar muito mais e coisa que você está numa empresa menor você consegue fazer de tudo então foi uma aula hoje eu entendo um pouco de óbvio que é uma coisa generalista ali mas eu entendo um pouco de cada área por ter tido essa experiência na na Nitor né então uma coisa que eu super recomendo e fiquei lá o Jorge né hoje eu faleci do Jorge um cara que também foi um pai para mim ele me abraçou virei o braço direito dele sabe a gente fez muitos projetos legais muitas coisas legais então assim eu tenho um carinho enorme por eles eu vi a Jéssica também no episódio de vocês aqui a Jéssica Nitor ali também é uma pessoa que eu vi começando também a carreira assim ajudei muito ela ela me ajudou muito também essa parte para impressão ela manja muito então assim eu tenho um carinho enorme por eles eu amo eles assim como minha família sabe foi muito legal o tempo que eu passei lá e acabei saindo para estudar fora que de novo inspiração do Pini o Hamilton Eterni também me fazendo pós no Senai também mostrava slides lá de faculdades lá fora eu falei cara eu quero estudar lá lembro que ele mostrou um slide que assim o Pini estudou na Espanha mas eu não lembrava que faculdade que faculdade foi assim o Espanha era uma coisa muito longe não falam nada de espanhol eu falei cara não dá e aí fazendo pós no Senai o Hamilton mostrou no slide mostrou lá de uma faculdade RIT né hit aí o caramba que legal ele sim mostrava slides dessa faculdade né e o Hamilton ele é muito antenado lá fora né ele viaja muito e tal e aí eu comecei a precisar na internet que faculdade é essa que faculdade é essa eu vou ter na cabeça eu vou fazer e a minha ex-esposa era advogada né hoje eu sou eu tô separado mas ela foi fazer o mestrado lá fora pelo escritório dela eu fui junto e aí reforcei meu inglês fiquei um ano ali em Chicago reforçando meu inglês ela estudando lá na Universal Chicago e aí no segundo ano que a gente ficou lá que ela ficou fazendo estágio lá no escritório dela em Nova York aí eu pude estudar na RIT que fica em Rochester fica quatro horinhas de Nova York e assim era muito caro para fazer um MBA lá era muito caro assim é ainda muito caro cada matéria sei lá 100 mil dólares um absurdo eu falei cara nunca botei isso de volta na área gráfica se eu investir isso eu vou conseguir ter isso de volta na área gráfica né aí eu escolhi as matérias que eu mais gosto sabe eu falei a qualidade estatística sabe peguei três quatro matérias e fiz então não não completei o MBA completo porque eu tinha que fazer 12 créditos lá eu fiz menos mas eu fiz as matérias que eu queria que eu amava então foi muito legal sabe uma experiência muito boa de visitar faculdade sabe tipo uma coisa assim monstruosa né para mim o cenário o cenário já era monstruoso então você entrar num uma faculdade lá fora você fala cara que que é isso onde eu tô sabe tipo uma coisa assim de outro mundo né e é uma cidade montada pela Kodak a Kodak que montou essa faculdade e ela ela é monstruosa lá nos Estados Unidos é o Senai deles lá né e foi muito legal e e aí eu voltei em 2010 2010 2011 e aí minha carreira deslanchou né voltei aí teve o retorno teve o retorno de novo eu não não investi tudo que eu nem tinha dinheiro para isso era muita coisa né não é cara só o fato de de ter essa experiência né você seja já já mostrou aqui desde que você tinha uma mentalidade diferente quando digo diferente é que infelizmente muita gente faz aquilo e fala meu eu sou pago para isso vou fazer além disso não é direito dele beleza mas é o que você falou é quem tende a ter as oportunidades é justamente aqueles que fazem além né faz um pouco mais dá o extra miles ali é a teoria do espaço vazio né porque que eu posso fazer a mais tá fora do do meu job description aqui né e é isso né e uma eu li esses dias cara e a nossa a nossa geração nós somos da da de uma geração aí que a média que ficava os nossos pais era mais aí nossos pais ou avós tendiam a ficar a vida e toda numa única empresa né nossos pais já de repente também mas um pouco mais long 15 20 anos que seja a média da nossa geração é de é de dois anos e meio a três se não me tem que falar a memória por empresa lógico é é individual de cada um tá na média essa geração mais nova eu li que fica em média cerca de nove meses mas por quê né porque a geração mais nova ela é bem diferente da da nossa elas querem muito flexibilidade e não que a gente não goste né isso não mas no começo da vida profissional e já querem tipo sentar na janelinha né quer ficar em casa quatro dias na semana quer fazer aquilo que ela paga e acabou não quer fazer nada além e aí obviamente né cara as empresas eu tenho os dois lá as empresas tem dificuldade achar um profissional que performa ali né como você performou desde o início ali pô minha mentalidade é entregar sempre além do que me pediu e o profissional também vai ter uma certa dificuldade de repente de ter mais oportunidades né E aí depois fica reclamando do mundo do estado do vizinho enfim e você já com sua mentalidade e estudar fora eu tenho certeza que ampliou ainda mais que quem vai para fora cara tiver um mínimo mínimo de consciência ele vai ver o quanto que a coisa evoluída lá fora em vários aspectos é impossível a pessoa ir para fora do país e não voltar um pouquinho diferente cara é impossível o Robson foi para a Alemanha agora né Robson na drupa a primeira drupa foi um choque de verdade né eu não queria voltar é porque é cara você tem que estudar praticar inglês é e cara é eu acho que foi acham certamente foi uma baia experiência que você carrega até hoje eu tenho certeza que desafios não pararam né Arundo mas já que você tocou nesse aqui nessa questão do estudo cara é você é um trabalho de estudar não precisa eu amo eu recomendo para todo mundo não parem de estudar nunca mesmo velhinho como eu faço tudo cara e o estudo hoje é bem democrático você vai ficar sentado numa cadeira quatro horas todo dia da semana ele o oi oi é bom gente sabe você tem um curso online você tem uma palestra um seminário para é uma forma de estudo né um podcast e tal e obviamente a oportunidade de fazer uma pós na MBA faça estudar é muito bom você já falou dessa da faculdade você fez lá fora mas certamente você fez outros cursos aqui não precisa falar todos a gente vai ficar duas horas aqui no podcast mas dá um resumão cara é não só né os cursos especificamente que você fez mas o quão esses cursos foram importantes para sua alavancagem profissional seu crescimento profissional você pode encarar esses desafios né e dar o próximo passo enfim né o qual foi importante esse curso para você eu sempre tive na minha mente assim isso que eu falei lá no começo em tô especializado na área gráficos técnico ali super técnico né super muitas informações dados técnicos e aí eu fui para a área de administração foi bom agora vou fazer uma coisa mais ampla ali que pega um pouco de tudo aí depois eu quis voltar agora vou fazer uma gestão é uma uma pós no cenário de inovação aliás nem sei se acabou essa pós no cenário ainda tem de inovação na na área gráfica eles até abriram pós também de embalagem né não sei o que eu fiz em 2008 e aí foi que eu tive com Bruno Cialoni e tal e com a Milton né tudo e foi muito legal assim porque pô inovação é uma coisa que eu sempre gostei de inovação sabe coisa diferente caixa que acende luz e que tem tela e que e anda sozinha sabe essas coisas assim eu sei que é muitas delas são protótipos é inviável financeiramente mas eu gosto assim sabe eu gosto dessas coisas e após foi excelente e network gente assim cara eu tava falando com um amigo meu que fez uma UAC comigo depois eu fiz uma aposta também de de engenharia de embalagem na Mauá e um amigo meu me escreveu que queria uma embalagem e vai vir aqui na terça-feira então assim você faz um network assim que do nada da na vida de pô faz também essa aposta faz cinco seis anos que eu fiz e vou encontrar com ele aqui terça-feira ele vai vir de repente a gente pode fechar negócio então olha como é legal sabe como é bom você estudar você aprender coisas novas pô e vocês também estão na área muitos anos então quando você que você gosta de estudar também né o Robert tá sempre fazendo as coisas também o Robson e eu tenho certeza que vocês aprendem coisas hoje você fala cara mudou tudo do que eu aprendi lá atrás é outra coisa é outra mentalidade sabe então se você para você acha que você sabe tudo casa tá perdido né então o que eu muito assim na minha linha eu vou estudando conforme as minhas necessidades né que nem comecei a mexer com projeto aqui cara projeto não tenho muito projeto não tive na faculdade de administração projeto não tinha inovação projeto eu vou fazer projeto pesquisei eu não tinha tempo de ir estudar de ficar lá quatro horas né que nem o Robson falou aí eu vi que tem um EAD da USP né na Exalc ali de Piracicaba que tem uma matéria de projeto eu falei cara que legal porque não inscrevi fiz para fazer o TCC foi aquela coisa sabe que o TCC foi aquela né vocês sabem como é que é mas aí com os amigos ajudando tal pô nós tem que fazer incentivando eu peguei fiz terminei após me formei recentemente acho que a última que eu fiz e aprendi projeto então hoje eu consigo trocar os projetos com ciência gente sabe lógico não sou um expert em projeto não é né não é minha área aqui específico mas eu entendo eu consigo fazer ali um uma coisinha ou outra né então é isso é o que eu recomendo para as pessoas é sempre você conforme a tua necessidade da área você tentar encaixar que cabe no seu bolso cabe no seu tempo não precisa fazer a melhor da melhor mas que encaixa no seu bolso encaixa no seu tempo e estude que você vai network é coisas novas sabe mas eu sou velho mas eu tenho filho cara eu tenho duas filhas eu amo minhas filhas tô sempre com ela sou um paizão que me conhece sabe e tô estudando né já tô aqui engatilhando outra que agora tô migrando aqui para a área de comercial e falei cara comercial todo mundo fala a qualidade é comercial a produção né você vai nos clientes tá mas eu não vou vocês dois são comerciais vocês podem também falar para mim para você comercial mas eu nunca me vi como comercial né e tô migrando para a área comercial então cara eu preciso estudar comercial então agora eu tô eu tô indo para uma pós de comercial então é isso a vida é assim você vai as coisas vão acontecendo né não cara o estudo ele é fundamental é que tem tem algumas falar de 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 pessoas públicas e conhecidíssimas né a gente vê um pouco a história ali do do Steve Jobs que que largou a faculdade acho que Zuckerberg também não tenho certeza enfim e que se deram muito bem na vida mas essa não é a verdade né se você pegar estatística é exceção muita gente acha que pô não fazer faculdade não vou montar um negócio ali cara eles são exceções pode você pode ser exceção pode ser mas é muito mais difícil o caminho fora que pô o estudo além de ser para qualquer pessoa super importante quando você vê pessoas que vieram de uma de uma dificuldade muito extrema a primeira pessoa na família se formar o pai se já ouviu na televisão acho que o pai é gari a filha tá se formando em medicina uma puta alegria na família então assim tem essa questão também além do conhecimento além de projetar profissionalmente é uma realização muitas pessoas encaram literalmente como uma realização de vida então estudar ela é importante em todos os aspectos né Robson é fundamental cara mas aproveitando aí o gancho do que o Haroldo falou a gente vive um momento todo mundo sabe tem uma crise de mão de obra e ela também é presente no mercado gráfico só que eu percebo só análise minha eu posso estar errado e vocês estejam à vontade para discordar mas o que eu mais vejo é profissional bom cara bacana mas que perdeu bonde não se atualizou o cara com perfil legal com a soft skills mas ele perdeu o bonde da tecnologia ele não se atualizou e dá uma pena ver isso e o pior é quando você percebe que o cara ele tornou-se uma pessoa teimosa e ele fica saudosista a era bom na época porque a máquina era de tal jeito ou a tecnologia era do outro ou a gravação era de outro mas agora isso aí do jeito que tá tudo é uma bagunça daqui a pouco inteligência artificial vai tirar emprego todo mundo não não vai e se você tá com dificuldade você precisa voltar a estudar vai se reciclar o mercado gráfico está cheio de vagas para quem se dispuser a estudar ea se atualizar beleza recado dado não e um detalhe né as pessoas pensam tem que ser uma eu não tenho dinheiro uma aposta não tem dinheiro uma faculdade não precisa ser uma aposta uma faculdade pode ser um curso pode ser uma palestra qualquer coisa hoje em dia nossa na nossa época você não tinha internet como como é hoje então hoje você entra na na harvard lá vamos lá para os estados unidos cara você tem curso de graça entra na usp aqui tem um curso de graça assim tem sites que ensinam isso eu põe no google lá como fazer curso de graça na usp aí você vai lá ver uma jornalista você pô isso aqui que eu quero faz você tem certificado no final você faz de graça faz uma provinha recebe o certificado você pode botar no seu linkedin você pode levar na empresa cara é isso entendeu é falta às vezes vontade né vontade ali porque o cara às vezes põe uma dificuldade já mas não tenho dinheiro aí não tem cara mas não precisa hoje em dia você tem curso de graça né então pode começar por baixo ali não precisa ir ali né para galáxia que era a usp ali não precisa entendeu é isso cara a internet democratizou os estudos literalmente né literalmente e uma coisa também que eu vejo muito né que o robinson tava falando também tenho ao contrário né tem também às vezes tem pessoas aqui né que é o meu universo que o cara estudou a vida inteira assim tipo assim o cara a vida inteira dele ele é moleque né mas só estudou né fez faculdade fez pós fez tudo mas não tem experiência o cara não trabalhou o cara só ficou estudando o pai bancou tudo ali e o cara não tem experiência então assim também você tem os dois lá tem um cara que só estuda e depois aqui é um mega emprego o cara não tem experiência não tem como e tem um cara que só trabalhou e não conseguiu estudar e na nossa época a gente conseguia conciliar né a gente estudava e trabalhava né a gente tinha estudava à noite trabalhava de dia a gente fazia esse mix hoje meio que não tem isso você tem os dois você tem os dois extremos o cara só estuda o cara só trabalha né no meu eu lembro quando o meu primeiro curso foi aprendizagem e aí estudava acaba o dia inteiro e a noite tinha o sino médio segundo grau né e aí meu primeiro estágio foi na atacando cara e é era longe eu saia de casa acordava 15 para as quatro saia de casa umas quatro quatro e dez para chegar lá uma hora na zona leste né para chegar lá interlagos tal hoje se a galera pegar um busão que leva 40 minutos galera não quer eu não estou aqui falando que a pessoa não tem que ter qualidade de vida não é isso mas eu acredito que em algumas etapas da sua vida você vai ter que desbalancear cara você vai ter que fazer além você vai ter que abrir mão de um equilíbrio para você conseguir dar um passo para você evoluir quem vive muito em equilíbrio é porque você não tá numa zona de conforto não tá em zona de crescimento zona de crescimento não tem equilíbrio então você precisa muitas vezes equilibrar a sua vida isso a longo prazo é danoso se você fazer sua vida inteira você vai ficar doente vai ter um burnout não é recomendado mas num período ali no espaço de tempo você precisa desequilibrar se você quer chegar em algum lugar senão você não chega em lugar nenhum cara se é fato é falando da internet todos os cursos a sei lá obviamente anos da internet principalmente né você não tinha acesso a algumas pessoas é que chegaram em algum lugar e que hoje são referências e aí de acordo com o segmento né vou falar no segmento falar no universo geral aí tá a a anza internet você não mal e mal e sabia quem era o dono da casa do baía todo mundo sabia né mas quem era o dono de uma Samsung ou que era o CEO que era o dono fundador o CEO de uma Disney hoje você tem esse acesso você tem acesso a esses caras na internet se você jogar você vê vídeos dele no YouTube para entender o racional dele como ele fez aquilo como que ele pensa e não é só YouTube não podcast ali no Spotify ou outro streaming que seja enfim então hoje tá muito fácil você ter acesso à informação e a informação de de qualidade tem muito pé-de-rato na internet e a culpa não é de quem acompanha os pé-de-rato mas a culpa é você não fazer uma curadoria de quem você vai seguir né se você segue todo mundo e não faz curadoria você enfim acaba não não tendo as melhores referências né mas o Haroldo você trabalhou em empresas premiadas né é que já ganharam aí diversos prêmios e você atuando na área da qualidade direta você atuou na área da qualidade você tá fazendo essa migração comercial agora enfim é eu tenho certeza que não especificamente a área de qualidade mas por estar lá na empresa você deve ter participado diretamente de algumas peças alguns produtos que ganharam prêmio como que é né não só a sensação de ganhar mas todo esse todo esse envolvimento ali então tem uma história curiosa com os prêmios assim porque eu trabalhei a maior parte da vida em três empresas né que foi a Nítoli a Ipsys por dois anos anos e a calagrafia aqui e na Nítoli o período que eu trabalhei ali com Jorge ele era totalmente low profile assim ele não queria participar de prêmio não queria eu Jorge vamos participar de prêmio olha aqui essas embalagens lindas Fernando Pino né Fernando Pino eu contei uma história aqui não não porque não é não funciona é sempre enviesada tinha um no passado hoje hoje quebrou isso mas no passado tinha né muitos outros gráficos falavam Ah isso é enviesado sempre beneficia fulano ciclano e não consegui participar na Nítoli não participei de prêmio nenhum né foi por incrível que pareça na na Ipsys quando eu montei o controle de qualidade eu lembro que quando eu saí voltei para Nítoli escrever o primeiro prêmio fora nos Estados Unidos esqueci o nome do Awards alguma coisa e quando eu saí eles ganharam e aí me mandaram a foto olha ganhamos pelo primeiro primeiro prêmio da história da Ipsys foi 2001 2002 não 2002 2003 e eu tinha acabado de sair né eu considerei mesmo que aquela revista que ganhou eu participei tudo mas eu não tava lá né eu não tive os louros aí na Nítoli também não tive os louros aí eu saí da Nítoli quando eu vim para a Cala eles se inscreveram lá um prêmio lá esse prêmio não se inscreveram no Fernando Pini a prova digital a calibrada 126647 né e ganharam e eu tinha saído aí eu falei pai eles foram lá no prêmio ganharam eu caramba né não estava porque aí o Jorge já tava doente já tava mudando um pouco a cultura lá lá dentro e aí vim para Cala que também é low profile eles também não gostam de participar dos prêmios então assim os prêmios que tem aqui que a gente ganhou são prêmios que os clientes escrevem então os clientes vão lá na abre escreve o prêmio a gente ganha porque o cliente que a gente escreveu aí a gente vai lá recebe o prêmio mas não tem nada que partiu da gente a gente pegou embalagem colocou lá tem então assim é curioso porque eu participei eu sempre fui muito Fernando Pini apenas bastidores e tal mas não ganhei assim porque as empresas que eu trabalho não participam sabe por questão de princípio assim eles não participam engraçado né curiosidade vocês não sabiam dela não a recepção a recepção da cava tem troféu tem os troféus tudo abre em baníos é tudo diferente mas tem uns troféus aí precisa tudo bem isso você falou ali atrás hoje é uma empresa que concorre a prêmio um monte de prêmio eu saí de lá em 2014 eles ganharam o primeiro deles Pini aí eles foram ganhando outros né esse ano eles ganharam acho que dois prêmios São Paulo ali Regional São Paulo São Paulo que vai concorrer para o Pini né exato então essa empresa se previar mas assim foi quando você saiu não sei o que mas tem a sua sementinha ali com certeza né Robson tem jeito com certeza com certeza mas hoje eu já tô mais conformado com isso antes eu ficava tentando insistir ia na diretoria não tinha participar sabe eu tentava assim com o Jorge eu fiz na Anitta ele fiz muitas vezes isso não aconteceu e aí quando eu saí aconteceu como aqui também ainda não aconteceu quem sabe um dia né essa do prêmio é curiosa né porque desculpa desculpa falando em prêmio galera no link tem um na descrição tem um link ali para voltar na top coach no prêmio Fernando Pini tá não esquece não se rober é votem lá então tá a audiência a audiência rotativa tem que falar de né mas é o Harold você fez um comentário muito real é do que acontecia antigamente as pessoas não tinham ideia de como eram os prêmios então o pessoal achava que tinha marmelada é verdade cara o Robert e hoje tem a possibilidade de participar de vários prêmios então quando a peça agora falando para todos tá quando a peça chega em um prêmio ela recebe um código então ela se torna anônima a não sei que seja produto próprio mas ela se torna no anônima e a gente vai julgar com o mesmo critério com o mesmo olhar todas as peças que a gente não sabe quem fez e quem não fez e o maior motivo de uma gráfica não não ganhar prêmio que eu vejo é não saber escolher as peças porque tem que entender o seguinte quem tá lá olhando é chatão é Zé frisinho o cara vai olhar com a conta fio no mínimo detalhe então você tem que escolher bem não pode ser eu vou colocar essa peça aqui porque é da marca não é quem ganha não é a marca quem ganha é a excelência gráfica então você tem que pegar a peça você que é o dono de gráfica ou responsável da gráfica por colocar uma peça no prêmio você tem que pegar o melhor que você encontrar a melhor amostra muitas vezes a rodo a gente vê uma uma peça muito bonita muito bem feita cheia de qualidades mas um quesito Zinho ela se arrebenta e aí tropeça a nota cai mesmo e não não consegue ir longe mas você não é vocês dois são jurados e somos sim então vocês são chatão que você falou eu não sei mas só agora uma curiosidade minha você fala um risco um caroço essas coisas né que o pessoal manda sem se preocupar você fala tipo sim a amostra é por exemplo um risco e recebeu a peça porque tem uma balada numa cinta alguma coisa assim a gente entende que não é uma coisa da produção mas às vezes o que mais tem ultimamente o verniz localizado deslocalizado verniz não é localizada é verniz perdido você bate o olho ali tem um dois milímetros cara de dele fora da posição correta é hot-stamping que o cara pega sei lá se a película tá muito antiga ou qual a razão é quem manja de isso aí a Lu e Lenin que que é uma queridinha do print cast mas o hot-stamping todo pipocado cara pode tá o mais bonito que for é aquela pipoquinha que vai tirar até o ponto e uma outra curiosidade o pessoal manda cinco amostras né eu acho não é uma só a três e se uma tá assim e as outras duas não como jurados são orientados para voltar a curiosidade tá sim é geralmente quando a gente percebe que uma peça tá com imperfeição a gente pede para o staff para localizar então no caso alguma outra melhor a gente mostra a imperfeição e pede para localizar para que aquela empresa tem a chance as três amostras acabam sendo três chances dele mostrar o melhor né é claro que as três estão lá por uma questão de segurança porque é uma embalagem pode ser destruída ou danificada em alguma situação então as outras duas são segurança mas é normal a gente recomendar que se troque uma amostra legal indica valiosas aí pessoal hein é o grande grande questão né é que muitos eu acho que chegou a premiação vai abrir a inscrição vai pegar algumas peças ali no estoque tal não tem um comitê aqui vamos dizer assim vai que ao longo do ano já vai separando as peças já vai fazendo uma triagem sabe já vai preparando para quando eu ter a inscrição tá enviando é meio que de última hora meu seleciona uns quatro cinco produtos ali vão mandar eu acho que as empresas falham muito e por incrível que pareça do carocinho risquinho ó perde ponto mas isso acontece principalmente em alguns regionais é mas já já aconteceu no pinning imagem com baixíssima resolução uma uma situação de fora de registro assim que 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 é muito muito feio muito ruim você pega um jornal aí não estou falando que pode 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 que tá tudo certo né mas pega um jornal com aqui fora de registro ali pô você até compreende uma abertura tal mas você pega uma embalagem pega um livro sabe bem bem elaboradas a capa toda Ford não pode e aí eu isso eu associo que meu chegou aí o prêmio vão pega uma cinco é desse jeito não é um comitê você precisa contratar uma equipe para isso não é isso não é uma pessoa da pré só da qualidade só da impressão que seja marca reuniões ali mensais quinzenais que seja também e vai se preparando para quando chegar o prêmio já ter aquelas peças selecionada feita toda a triagem para trás escrevendo literalmente o melhor né então eu acho que as gráficas falham muito nessa preparação né essa é a minha opinião o Robson é do comitê lá né Robson acho que sente muito mais o chatão mora o chatão mora o comitê do paulista né 126 quilos de chatíssimo é comitê do paulista ou do do pinning também do comitê do é mas agora para mudar um pouquinho eu queria rodo você é um cara conhecido por ser sempre calmo simpático tranquilo cara a gente conversa com você você transmite a tranquilidade uma pessoa recomendo em meia hora de conversa com a rodo você vai ficar calminha mas você teve um monte de desafios se você pelo tanto de tempo que você teve dentro da nitro você passou por todas as áreas você teve desafios depois nas trocas e depois nas trocas de empresas você citou que você sempre foi se qualificando estudando buscando coisas que te faltavam mas como que é encarar esses desafios aí você tem uma tem uma manha é um jeito diferente como que funciona isso aí cara eu acho que isso serve não só para nossa área mas para todas as áreas é uma vez eu gosto muito de basquete aí eu vi o Oscar Schmidt falando que ele é o Monsanta tal que fazia cestas acertava ele foi treino eu treinava muito eu treinava mais que todo mundo então assim isso também trouxe para minha vida então eu quando fazia as apresentações no Senai na faculdade tinha que ir lá na frente falar eu ficava muito nervoso sabe eu gaguejava e assim acho que vocês também vocês falam bastante hoje vocês falam muito mais tranquilo mas porque vocês treinam vocês fazem muito né então vocês ficam melhores eu não tenho segredo é praticar fazer treinar treinar olhando para o espelho eu sei lá é isso esse expor né não ter vergonha de se expor eu sempre fui muito envergonhado as pessoas não acredito nossa eu vou ser envergonhado eu falei eu sou e eu fico nervoso sempre antes de entrar aqui eu estava nervoso ninguém acredita mas eu estava nervoso qualquer às vezes eu vou fazer um falar uma apresentação aqui o pessoal que eu conheço eu fico um pouco nervoso também eu fico né é normal mas a gente aprende a lidar com isso dentro da gente sabe a gente vai com o tempo acho que vocês também podem falar até melhor que eu com isso vocês falam mais do que eu é a gente vai lidando com isso de uma forma mais leve a gente vai brincando você tem que se contrair solta uma piadinha brinca aí você vai quebrando ali aquele gelo sabe coisa que é a prática treino né então eu falei serve para um baquete serve para um jogador de futebol serve para a gente da área gráfica serve para o cara de celular então é isso é você tentar sempre fazer o seu melhor você tentar praticar sabe não ter medo das coisas você vai ficar nervoso vai mas encara sabe vai passar uma vergonha eu passei já passei vergonha já já chorei já escondi sabe cara já passei um monte de coisa mas beleza hoje eu tô aqui entendeu então é isso a gente tem que encarar tem que ir para cima acho que basicamente é isso cara não pode falar robson falei a gente torce para o corinthians pode passar vergonha a gente vai lá sofre xinga né é isso na semana a gente passa vergonha por exato exato a gente nem fala viu de corinthians não é do céu você falou de treino esse esse mês aqui começou dia um dia do vendedor né e lá top coach a gente sempre manda algumas coisas para os vendedores né esse ano nós tivemos fazer diferente pagamos um cu obviamente ninguém foi obrigado e isso mostra muito quem tá afim mas disponibilizamos um curso curso que na verdade é uma live de três horas ali mas era paga tá enfim e teve uma adesão muito boa da equipe eu fiquei muito feliz com isso e depois também a gente fez ali um bate-papo para discutir o que foi abordado aí no curso e eu sempre tenho comigo o Haroldo várias profissões a gente estuda está falando em qualidade estuda pra caramba professor offset vai fazer um curso de especialização numa máquina médico estuda pra caramba porque vendedor não estuda porque vendedor não vai se qualificar né que não vai entender sobre controle de objeção porque não vai entender técnicas de corcel que seja porque não vai entender sobre um funil de venda que não vai que não vai estudar que não vai se preparar né e esse dia tá agora já começou muito tímido eu também sou muito tímido cara mas é que você falou a prática vai te fazendo você se vai entrando na sua zona de na sua zona de conforto você tem um flow natural ali né se eu for bater um papo com alguém sobre sei lá vamos falar aí algum tema que não é do nosso domínio pô vou falar sobre blanqueta tem um conhecimento de blanqueta mas eu não trabalho com isso eu não sou um especialista eu não vou estar na minha zona de conforto logo vou ter muita dificuldade de explicar tudo ali eu não vou ter um flow não vou ser tão natural mas quando vem naqueles temas que a gente já tá habituado mas obviamente sempre aprendendo você fica mais não sou melhor aí que você tá falando mais tranquilo né e meu sobrinho é muito tímido e eu normal né na a idade dele também tinha uma tímida isso e aí ele vê né que eu faço palestra ali e tal e falou tio o que que você faz né o que que você consegue é eu falei cara já falei que na sua idade eu era tímido igual você bicho mas assim que é um conselho você tem trabalho de escola que você tem que apresentar não tem mas tem você fica tímido fico pega na frente do espelho relê ali o trabalho porque que se você dominar o que você vai falar ali por mais você fica um pouco nervoso mas você tá consciente do que você tá falando você acaba tendo mais segurança mas confiança treina pega e treina é treino cara fica na frente do espelho fica falando repetindo é treino e quando tiver trabalho na frente da escola vai sempre se propõe aí porque é só você indo praticando que você vai melhorando então é isso cara é a prática eu não lembro quem foi que falou faz eu ouvi isso num podcast enfim que a pessoa isso na época do treino do barcelona foi assistir um trem do barcelona e o que ele mais viu foi o mestre fazendo treino de passe o mestre é craque aí só por nesse trem de paz é por isso que ele é craque que ele treina ele já tem um dom natural mas ele treina Cristiano Ronaldo treina para caraca olha o Neymar é bom para caramba mas é mole não treina logo fica de fora de um monte de coisa não ganha bola de ouro enfim tem todo nome em volta dele mas ele não treina igual os caras não tem a dedicação que os caras tem é claro isso daí então tudo na vida cara é dedicação e o treino faz parte dessa dedicação né eu não tenho uma coisa assim que eu ia pontuar que é exatamente isso quanto mais você domina o assunto quanto mais se estudou menos nervoso você fica você começa no começo nervoso mas depois deslancha porque tá tudo aqui você já sabe o que você tá falando agora você vai falar um negócio que você não sabe nada cara conselho não fale passa a bola porque você vai se embananar você vai gaguejar você vai passar vergonha então você não sabe o que tá falando não fale né o Robson também fala muito deve saber disso né Robson fala aí experiências tuas com certeza cara se é um assunto que eu não domino pode esquecer eu já tive situações de me pedir em determinado tema e eu ter tempo de estudar e aí é estudar é conversar com quem mexe com tal ramo ou tal objeto ali né então o rober você falou de aluno o aluno ele tem que fazer alguma coisa na escola vai conversar eu lembro cara quando eu olha só eu conheci a Mariana eu era eu trabalhava na BTG e eu conheci a Mariana dela ir lá na BTG buscar cartilha fosse de padronização fosse de cores fosse de resíduo industrial mas ela ia com outros alunos né Felipe que hoje é da fuji também é 20 anos atrás eles indo lá buscar cartilha buscar material conversar com a gente ali na porta da BTG é interessante isso você percebe entender que a pessoa se dá bem quando ela vai buscar um pouquinho a mais não se limitar só no que tá escrito porque se você der de cara com cara cobram ele te fizer uma pergunta e você não souber para para onde ir acabou-se né você tá na água e é verdade por outro seu longo do papo aqui você deu várias dicas desde o começo né entregar mais do que ele pede tu dá é mas cara a gente tá caminhando para o final aqui se tiver mais além além das dicas que você já deu né caso tenha mais alguma dica principalmente para essa galera que tá começando que é outra geração a gente entende mas puder dar uma dica e ou acrescentar algo aqui que a gente acabou não abordando cara esse é o momento manda lá assim acho que a gente falou bastante coisa legal assim de dicas né que que dá para ser usado acho que ele é reforçar mais os estudos né de você ser especialista depois ser generalista depois voltar para especialista acho que até no trabalho também é assim é engraçado eu trabalhei na nitro lá passei por todas as áreas aqui também eu faço um monte de coisa assim tipo coisa de sistema ti em 30 e coisa do bom nisso né de ti projeto qualidade agora tendo comercial então assim eu trago para minha vida isso um pouco de generalista sabe de fazer um pouco de tudo então é legal isso as pessoas você não precisa necessariamente já pô mas eu sou impressor cara mas tudo é papel cara você imprime papel então se você conhecer os fabricantes você conhecer as características do papel a espessura do papel porque que dá um problema não chama o cara da qualidade só para para ver se você fica lá longe do cara agora tem como qualidade né aprenda com cara por que isso colorimetria né o robinson e manja para caramba por que que as cores por que que a retícula vai atrás pesquisem se informa entendeu não vai crescer impressor você não precisa saber disso pelo contrário você vai ser um baita impressor né você vai ser referência vai crescer de novo faça mais do que te pedem né mas o meu cargo é isso mas faz mais estuda mais né você vai crescer é naturalmente você não precisa passar por cima de ninguém nada as coisas acontecem abre uma vaga lá pô mas o cara sabe de colorimetria precisa de um cara você não quer ser o nosso colorista na qualidade calibração você vai crescendo sem perceber quando você vê você tá crescendo né então é simples assim faça o básico a gente não faz o básico faça o básico que dá certo é isso maravilha maravilha é eu já vi em algum lugar que antigamente especialista é muito mais valorizado hoje em dia são generalistas né que é isso daí você tem o seu cor mas aquilo que tá no ecossistema em volta do seu cor você também tem os conhecimentos e plugando ali naquilo que você faz cara show de bola em volta gostei demais fiquei surpreso como eu falei lá no começo a gente acha que conhece um pouquinho das pessoas a gente não conhece cara a gente se conhece há anos em há anos é né Robson aqui no no printcast nós primeiro antes antes de ir para parte final nós temos lembrando aqui o o desafio que tá gravado que o Haroldo alguns meses atrás falou para gente que vocês não pensem em fazer um seminário juntar a galera é um palestra com os fornecedores que seja né fica o desafio aqui foi lançado a gente tá formatando e quem tá nos assistindo quiser contribuir com a formatação estão aí aberta a opiniões mas fica aí um projeto para 25 a gente pensar em fazer isso mas aqui temos um um ritual né Robson é isso aí Haroldo você agora está carimbado na comunidade do printcast você é um prêmio queridinho você falou que não ganhou prêmio nas gráficas acabou de ganhar que agora você queridinho valeu obrigado eu ganhei um prêmio gente aí ó ninguém pode me ajudar com isso é mais um queridinho do printcast depois se você tiver tempo é interesse a gente tem um grupo fechado de WhatsApp só com os meus queridinhos do printcast a gente troca figurinha se ajuda aí mutuamente a gente só não dá bom dia e não manda ursinho fofinho corrente tá fora esses grupos é complicado é só silenciar lá e ver de vez em quando mas é um grupo bem bacana cara todo mundo se ajuda eu fico impressionado com o nível de engajamento do pessoal de dar uma força um para o outro e é isso aí é isso aí é um dos um dos nossos propósito além de entregar um conteúdo de valor é fazer se esse networking de valor né e é um grupo bom não tem essa parada de bom dia corrente nada disso enfim Haroldo novamente obrigado e como a nossa audiência rotativa galera na descrição tem o link ali para votar os fornecedores do prêmio Fernando Pini top coach não esqueça Arnaldo obrigado Botinho valeu galera até a próxima terça o nosso próximo episódio não será quinta será terça com o professor Bruno Tialoni certo é isso aí no dia do professor é isso aí mudamos justamente para isso tá porque o professor o Haroldo teve aula com ele inclusive conhece demais uma Enciclopédia um dos founders do Senai né que colaborou ali pra Constituição do Senai então por isso na semana que vem vai ser numa data diferente próxima terça-feira Arnaldo Botinho valeu galera obrigado até a próxima semana valeuients valeあの valeu e e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.